Estamos de volta com o Jornal RS e vamos ver qual é a previsão do tempo para as cidades de Santana do Livramento, Bento Gonçalves, Cachoeirinha e Joinville. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transurbi faz testes na nova composição de trem e Leonardo Hoff fala à TVNH sobre as melhorias. Nesta segunda-feira, a Transurbi vai iniciar os testes das novas composições de trem que recentemente foram adquiridas. Os testes, que serão feitos de segunda a sábado, a partir das 21h, irão trazer um único trem circulando de maneira pendular entre as estações Santo Afonso e Novo Hamburgo, onde a mesma via será utilizada para ida e volta. Nos dias úteis, os usuários terão que trocar de trem na estação Santo Afonso para seguirem para as estações FENAC, Industrial e Novo Hamburgo. A troca de trem também deverá ser realizada pelos usuários que queiram seguir da estação Santo Afonso para as outras cidades. A aquisição dessas novas composições de trens faz parte das melhorias que a Transurbi está trazendo. Leonardo Hoff, diretor de Administração e Finanças da Transurbi, falou sobre essas melhorias. Durante esta semana, nós estaremos recebendo o segundo novo trem que vem de São Paulo, que são trens equipados com ar-condicionado, com mais qualidade para a comunidade, trens novos com menos consumo de energia, enfim, é a novidade boa que nós temos para toda a população, a chegada desses novos trens, que até o final deste ano, 15 novos trens se agregarão à frota da Transurbi, que é de 25 passando para 40. Canoas sediou por três dias no Prefeitura na Rua, a quarta edição do Observatório Internacional da Democracia, que foi criado no ano de 2011. Canoas é referência no orçamento participativo, não apenas no Brasil, mas também no mundo. Saiba mais detalhes através da reportagem da TV Canoas. A participação cidadã em suas mais diversas experiências por países de quatro continentes centralizou uma intensa agenda em Canoas durante a 14ª Conferência do Observatório Internacional de Democracia Participativa. Durante três dias, mais de 80 panelistas, além de sociólogos, especialistas acadêmicos e lideranças civis da África, Europa, Ásia e Américas, debateram suas experiências neste evento. As atividades envolveram encontros de organizações e redes de orçamento participativo, plenárias, grupos de trabalho. A escolha da cidade para sediar a 14ª Conferência da OIDP foi um compromisso assumido pelo município, que tem a presidência do Observatório desde julho do ano passado, em um ato oficializado durante a 13ª edição, realizada em Cascais, em Portugal. Qual a importância de Canoas receber um evento deste tamanho? Para Canoas, acho que é um momento de afirmação da experiência do sistema de participação que a cidade vem implantando, e que acho que neste momento aqui nós afirmamos exatamente esta política para a nossa cidade. Desde 2010, Canoas vem se projetando internacionalmente a partir de sua experiência em gestão participativa, com um sistema de participação popular e cidadã. A partir desta referência e de sua articulação com redes globais de participação, a cidade tem sediado eventos globais, como o Fórum Mundial de Educação e o 3º Fórum Mundial de Autoridades Locais de Periferia, o FALP. Atualmente, Canoas também é o município coordenador da Rede Brasileira de Orçamento Participativo. Acho que é o reconhecimento, eleva a autoestima pela nossa cidade, eu acho que as pessoas aqui começam a ter uma atenção e se sentirem donas dessa cidade, né? Acho que é uma forma de fazer com que a população também se apropie da cidade, das políticas públicas, reconquistar a confiança no fazer coletivo, no fazer público. As conferências, painéis e mesas da 14ª OIDP foram estruturadas em seis eixos temáticos. Gestão focada no cidadão, transparência e informação, redes sociais e novas ferramentas de participação, inovação e processos criativos na democracia, cidades colaborativas, participação e desenvolvimento econômico, conexões internacionais, o papel das redes e a expansão global da democracia participativa. Criado em 2001, a Rede OIDP teve sua constituição oficial em novembro do mesmo ano, durante a primeira conferência anual que aconteceu em Barcelona. Tragédia em Novo Hamburgo. Depois de dois dias desaparecida, mãe encontra a filha morta em casa. Saiba mais detalhes através da reportagem da TVNH. A delegacia de polícia registrou a ocorrência feita por Neuza Cecília Robert de Oliveira, que encontrou sua filha morta em casa. Neuza relatou que viu sua filha na última quarta-feira entrando em casa, a qual fica nos fundos do terreno dela, e depois disso, até a última sexta-feira, não havia mais visto a filha. Na sexta, o cachorro de Neuza começou a latir em direção à casa da filha, e neste momento ela pediu apoio da polícia para entrar na casa. Ao entrarem, encontraram a filha de Neuza, Katia Janaína Robert de Oliveira, semi-nua caída no chão. A SAMU foi chamada e constatou que Katia estava morta. O motivo da morte não foi registrado. Neuza afirmou que sua filha tinha problemas com drogas e uso de álcool. Militares da região já estão de prontidão para a Copa. Cerca de 400 homens e 29 viaturas se deslocaram para a capital em função da Copa do Mundo. Os pelotões ficarão próximos ao estádio Beira Rio, um dos estádios que recebem jogos do Campeonato Mundial. O comboio de sábado transportou o contingente do 19º Batalhão de Infantaria Motorizada para Porto Alegre e contou com o apoio de batedores da Polícia Rodoviária Federal. Outro reforço recebido pelos integrantes da operação foi a bênção do Parco da Igreja São José de Anchieta, na Vila Duque, André Schirer. Os militares, além de estarem a postos próximos ao estádio do Esporte Clube Internacional, também farão a segurança na cidade vizinha, via mão, no Hotel Vila Ventura, onde ficará hospedada a Seleção do Equador. O comandante do 19º Batalhão de Infantaria Motorizada, o Bintz, Coronel Luiz Alberto Curot Jr., salientou que as tropas do Exército estarão na missão até julho e os militares só voltarão aos seus respectivos batalhões após o término do Mundial. Os treinamentos dos participantes da região tiveram início há dois anos, onde fizeram treinamentos para entrarem em campo. Foram operações sistemáticas, simulações e instruções individuais e coletivas. Nas operações, os soldados receberam instruções sobre postos de bloqueios, controles de estadas, controles de vias urbanas, entre outras. Delmaras Jr. para a TV São Léo, uma emissora da rede Comunidade de Televisão. E esse foi mais um Jornal RS. Eu vejo você amanhã. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho